O Parlamento Jovem de Minas é um projeto de formação política destinado aos estudantes do ensino médio e superior dos municípios mineiros que cria para jovens uma oportunidade de conhecer melhor a política e os instrumentos de participação no poder legislativo municipal e estadual. O Parlamento Jovem é um projeto da Escola do Legislativo de BH, da Assembleia Legislativa de Minas e nós trabalhamos com jovens de ensino médio e esse projeto ele traz o jovem mais próximo da política. A cada ano um tema de relevância social e do interesse dos jovens é trabalhado por meio de diversas atividades de estudo, debate e deliberação que permite a vivência. Nós fazemos propostas em cima de um tema que é pré-definido em Belo Horizonte o tema desse ano foi educação política nas escolas então os alunos, os integrantes do Parlamento fazem propostas de como pode ser inserida a educação política dentro da escola. Foi votado agora na plenária municipal algumas propostas nós vamos fazer o documento e depois disponibilizar para a imprensa ele como é que ficou o completo. Depois nós vamos para a plenária regional então nós vamos confrontar as nossas propostas com as propostas de São Sebastião do Paraíso e de Poços de Caldas daí então levar elas lapidadas para Belo Horizonte com representantes. Para este aluno do Parlamento Jovem é de grande importância participar desse evento e nos conta como é presidir a mesa diretora. Eu sempre gostei muito de política, eu acho que é muito interessante para mim e para os jovens participarem, porque você vai aprender sobre o funcionamento do legislativo você vai ver que não é um negócio tão simples assim como as pessoas pensam que às vezes as coisas são mais complicadas do que parecem. A próxima etapa agora é os projetos da região inteira, o nível mais alto aqui a gente está entre amigos, a gente tem uma rivalidade maior na próxima etapa mas estamos preparados. Obrigada. Obrigada. Obrigada.